Uma invasão de propriedade rural foi registrada na cidade de Novo Mundo. Aproximadamente 100 pessoas invadiram uma fazenda que fica próximo ao município. Assim que a polícia foi informada, a equipe policial do 15º Comando Regional da Polícia Militar, em torno de 28 policiais, em 7 viaturas, foram até o local. As pessoas foram retiradas do local, os invasores, de forma pacífica. Mais 13 pessoas não obedeceram as ordens e, com os ânimos exaltados, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte. Foram apreendidos também vários equipamentos, como motosserra e outras ferramentas, como enxada, foice, facão, martelo, materiais utilizados para fazer as barracas durante a invasão. A polícia também conseguiu fazer a apreensão de uma arma de fogo, uma espingarda calibre 20 e várias munições. O 15º Comando Regional da Polícia Militar foi acionado às 5 horas da manhã. Aproximadamente 100 pessoas invadiram a fazenda Nossa Senhora de Abadia neste município. Rapidamente, os policiais do 15º Comando Regional da Polícia Militar, atendendo ao protocolo do Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o Alto Comando Geral da Polícia Militar. Estolerância a zero à invasão de terra aqui no nosso Estado. Rapidamente, a Polícia Militar mobilizou 7 viaturas policiais, 28 homens. E agora, às 13 horas, estamos devolvendo a área para o proprietário, retirando todas as pessoas, todos os veículos, bem como apresentando parte dessas pessoas, a liderança dessas pessoas que estão sendo conduzidas para a central de fragrância, para a providência, caso requer, juntamente com materialidades da ação. Entre os detidos durante a desocupação da área, estão a coordenadora da Comissão Pastoral da Terra, Camila Picálio, o padre Luiz Cláudio da Prelasia do município de São Félix do Araguaia e também a defensora pública Gabriela Beck. A ação foi uma resposta à ocupação em parte da fazenda ocorrida durante a madrugada. Segundo a comissão formada pelos ocupadores, a área é de propriedade da União e 74 famílias resistem há mais de 20 anos na luta pela terra. Fica o registro e ação para você, homem do campo, para você, homem rural, da ação da Polícia Militar em prol de combatermos sempre a invasão de terra e a parceria com o homem do campo. Você que acredita e confia no trabalho da Polícia Militar, juntos somos mais fortes, vamos vencer! Obrigado! Obrigado! Obrigado!